Olá nação rubro negra, nação eu trago aqui o último treino do nosso Coringa Gesso o seu último treino no Nilurubu na Gávea, onde Gesso treina e estamos aí né, torcendo que ele volta para o Mengão, vamos ver se o nosso Coringa volta é isso aí nação gente, antes de começar o vídeo eu peço a vocês que deixem aquele like poderoso o seu canal e vamos para o vídeo nação, que aqui é Flamengo, olha o nosso Coringa aí vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, 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 não! Isso é difícil mover os meus testos de espelho, pessoal! Vamos lá! Até o vermelhinho! Até o vermelhinho! Bora! Bora! Muito bom! Vamos lá! 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 Ai! Vai! Isso que eu tomei! Valeu, valeu! Eu falei! Eu falei! O que é isso? 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 O que é isso?